Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Tito e hoje estamos aqui, finalmente, o aniversário de verdade começou, temos aqui o banner do Vegito e do Gogeta LR, os dois aqui prontos, ainda não os joguei nenhuma vez, mas esperei mesmo para fazer o vídeo, isto era suposto ser uma live, eu sei que muitos de vocês queriam ver uma live disto, mas sinceramente eu não sou capaz de conseguir fazer uma live agora mesmo com qualidade, sem o jogo ficar lento e tudo mais, não sou capaz, estou a tentar solucionar isso, mas mesmo assim eu espero que vocês gostem destes vídeos e espero que me digam nos comentários do vídeo, não nos vossos comentários, sim nos vossos comentários faz sentido também, não sei o que é que eu estou para aqui a dizer, mas digam-me nos comentários o que é que vocês conseguiram ao jogar as vossas pedras e a ver se temos sorte, eu tenho que conseguir este Vegito, só me falta o Vegito, o Trunks e o Buu, o Buu eu não o tenho, não me importa se eu ganhar, mas não é algo que esteja à procura, são literalmente os 3 que me faltam e o Trunks novo que está aqui do lado, o Trunks Mai, literalmente o que me falta, então a ver se temos sorte e conseguimos ganhar este Vegito e já sabem, se gostam destes vídeos, dá um fixe aí no vídeo, dá um like e suscreve-te para mais porque vamos ter vídeo do Gogeta no sábado, em vez de termos fighters eu vou subir Gogeta, que é para vocês poderem ver diretamente mais vídeos aqui de Summon no Dokkan, então bora lá, vamos começar aqui a primeira multi de 30 pedras e meu Deus, vocês veem eu tinha 1413 pedras, eu tenho estado a poupar que nem um louco meu Deus, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir, ok vamos lá, do or die e... ok, ele ficou normal, não do or die screen crack, aí está temos um, faz um 2, faz um 2 não, não fez um 2, ok ai, seria muito bom começar assim desse jeito com 2 ok, a cópia, tipo estes esses personagens para mim já são irrelevantes, tipo, isto já não me importa eu só quero o Vegito dá-me o Vegito literalmente, eu posso sair daqui até ser o Trunks, não me importo o Trunks eu posso comprar na loja com as manhas vermelhas, que eu tenho certeza que eu vou ter suficientes no fim, mas o Vegito eu necessito dele, por favor, e estou a jogar para mim no Vegito porque, eu sou mais fã do Vegito simplesmente por causa da roupa literalmente, a diferença é que eu gosto mais do estilo do Vegito gosto da fusão das roupas do Goku e do Vegeta e o Godgeta não tem isso, então para mim eu adoro o Godgeta, mas só por causa da roupa eu prefiro o Vegito, pronto, literalmente porque eles para mim são o mesmo personagem mesma personalidade, tudo, então são igual de fortes também por isso, não me importa ora aqui está, primeira Multi, nada de especial seguimos em frente, tipo por agora estou tranquilo, temos muita pedra temos descontos, temos Multi's grátis tudo, temos bilhetes tipo, está muito bom este aniversário vale muito a pena jogar, por isso agora estamos tranquilos, bora lá fazer a segunda Multi seguimos no 2, temos um 3 não saia de Deus, oh sim, um Deus toma, bora isso é 3 SSRs garantidos já é bom, já é bom, ok, a ver, que SSRs é que nos toca, não é? ok, este é inútil pava, porque este é arco-íris não necessito nenhum Godgeta é muito bom, o personagem é muito bom, definitivamente mas, não necessito ele já é um pouco irrelevante para mim também já não me faz falta nenhuma ok, vá, onde é que estão os outros SSRs? que eu sei que, olha, aí está, um Godgeta acho que este vai ficar arco-íris acho que é a última cópia ok, pronto, posso usar a cópia e é um personagem decente também é decente, dá para usar eu diria, é bastante bom e temos aqui uns Amaz bem antigo o STR, uau acho que é cópia também mas não é nada que eu use por isso também não me importa ok, já superei o limite de personagens meu Deus, eu tenho tantos personagens vocês não entendem superei o limite tipo, antes do aniversário eu estou aqui com problemas a vender estátulas e tudo mais para tentar conseguir ter espaço para mais personagens é de doidos meu Deus e esqueci-me até de mencionar mas boa sorte para quem esteja a jogar aqui nos banners do aniversário e espero que vocês consigam pelo menos o Vegito ou o Godgeta para quem tenha tenha poucas pedras ou até conseguir os dois quem sabe imagina com 100 pedras uma multia em cada um e consegues os dois seria importante tipo, tens de ter uma sorte mesmo do outro mundo mas tipo, pode acontecer pode acontecer definitivamente é possível e a ver SSR só vai ser só garantido nesta e ok cópia objeta líder nuke ok e aqui temos a grátis bora lá chegamos na grátis e praticamente gastei 100 pedras o qual é muito bom sinceramente os descontos são muito bons oh, os androides a 18 e 17 ok foi a 18 e 17 será que isto pode ir a mais significar algo mais bora ah, ficam no 2 sério ah, meu é tipo eu sei que é SSR garantido mas emociona um pouco ok já é 2 SSRs pelo menos aunque este Go é completamente inútil tipo, não me importa para nada ninguém quer saber desse Go por favor necessitamos de um Go do torneio do poder por favor um Go é bom já está na hora oh um fake out o que é isto? ah, os amassos ok acho que agora o extremo vai ficar arco-íris com este acho que é a última cópia o qual fizemos guia aqui no canal até e tenho que admitir ele numa equipe de extremos com os outros amassos todos é muito bom oh o Trunks novo ok esse é muito bom este é muito bom até ok fico feliz esse é bom wow ok cópia LR what assim do nada que é isso o Boo eu ganhei o Boo também o quê? tipo, eu agradeço não tenho este Boo what que multi foi esta? eu ganhei 5 SSRs nesta multi ganhei o Trunks que eu agradeço sinceramente este Trunks é muito bom é o novo é o novo e o Boo que eu não tinha antes é mais um para a coleção muito bom também e mais uma cópia deste eu não sei se este vai ficar arco-íris eu não sei se eu já tenho duas ou três cópias nele mas tipo está um monstro wow isso é muito bom ok continuamos continuamos ok uma multi aí interessante aqui nada mal a ver Gog Piccolo onde é que está o Gon? faltava o Gon onde é que ele estava? estamos todos à procura do Gon o Gon do Torneio de Poder que seja bom o Gon aqui a jogar as pedras onde é que ele está? ai que loucura meu Deus tipo só para vocês saberem eu estou ainda mais ansioso por conseguir o Vegito porque aqui Dona Luna já conseguiu o Vegito ela já o tem ela já jogou pedras no jogo dela e assim e conseguiu o Vegito então isso só me faz ficar ainda mais ansioso e raivoso para conseguir o porque eu quero o Vegito e o que é isto? oh cópia do Tapion ok eu acho que este ataque já é arco-íris então se calhar isto é acaba point nada de especial bora lá continuamos ok ainda temos muita pedra ok ainda estou por cima das mil ainda me sinto confiante ok Kirlingol Hout 2 or die não é arco-íris ok epá é sério aquela multi foi louca aquela multi foi muito louca foi definitivamente a única e a melhor tipo do que é uma multi boa foi a única e uau por agora é melhor mesmo foi muito bom mesmo já não posso dizer que não ganhei um LR já ganhei um LR claro que não é o que eu quero mas ganhei um agora falta-me um SSR do Vegito vai lá onde é que ele está onde é que está stack Vegito e não é o antigo é o novo vai lá jogo não me queiras enganar não me queiras dar um Vegito ok oh saiu em 3 do objeto ok é relevante para mim também enquanto não tiver uma melhora e que ele fique bom porque pode ganhar uma melhora e ser ainda lixo eu espero que quando tenha uma melhora já vai ser bom porque estou a demorar bastante ok guardai outra vez nada de arco-íris meu Deus o que é que se passa vai lá jogo vai lá tu queres me dar algo vai lá faz-me este vídeo bom por favor eu quero muito esse Vegito meu Deus sabe esse Vegito ok tipo eu vou estar aqui a gastar muita pedra como vocês estão a ver isto vai ser muita pedra que eu vou gastar mas tem que ser tem que ser tudo pelos LRs meio ano a poupar pedras para isto tipo eu tenho que conseguir ok esta é inútil já é arco-íris nem me preocupo com isto muito boa inútil ok aqui vem a grátis bora lá poder da grátis vai lá dá-nos short e ah I got any chouts a sério estou a ser um got any trunks é que era bom mas não eu não quero dar mais tipo aquela multi mas aquele meu Vegito que eu quero já tenho esse Vegito há muito tempo por acaso eu acho que consegui o LR do Goku e o Vegeta o Rojo do Potara eu acho que o consegui até quando saiu acho que foi quando saíram que eu consegui ele e eu consegui também o do Gogeta mas eu acho que foi depois passado um tempo eu consegui ele e claro já tenho os dois há bastante mas foi em épocas diferentes eu acho que não foi juntos ao mesmo tempo nem nada do estilo e ok um Cell GT o qual inútil ok adoro estas multis que estamos a ter agora muito boas ok mais 3 multis o qual fará com que eu fico com 1000 pedras e estamos na grátis outra vez também nada mal doordai arco iris ok é um arco iris vai lá chega no 3 vai no 3 vai no 3 boa vai no Deus vai no Deus ah não chegou no Deus oh seria muito bom não saia no Deus e arco iris seria muito bom mesmo vamos ver oh dá-me um feature do Vegeta ah tu queres mudar o LR aí assim de nada ah comecem a rezar não não vai ser desta não vai ser desta não ele não não está a querer ih olha o Gon eu falei demasiado no vídeo anterior que eu queria este Gon wow ok eu não era o último eu pensava que era o último ok temos um Majub ah não importa a ninguém não importa a ninguém Majub sai daqui tenho que fazer personagens melhores para muitas cartas sinceramente necessitamos de melhoras e ok TN a 18 e o Pico nada de especial uau nada de especial mesmo ok aqui temos a multi básica em que não acontece nada de especial ou acontece inesperadamente ou será que isso é porque é um SSR garantido não sei será oh meu Deus Master Roshi eu acho que vai ser só por causa do SSR mas wow não parecia que ia acontecer nada de especial mesmo ali agora um Screen Crack normalmente é porque é um SSR e já está e aí está rebriando o qual é esta ah é roxa ok esta até que não é má pronto é uma cópia não está mal não está mal do todo bora lá mais uma meu Deus as minhas pedras estão a sair todas meu vai lá oh Hércules no Bu Hércules no Bu ah não é arco-íris sequer porquê jogo porquê oh é um Kamehamehá longo ok ok não fez um Screen Crack ah ok vamos ver vamos ver o que é que vai sair daqui vai lá Hércules no Bu pode significar algo bom não 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 está a querer ser algo bom Hércules sai daqui Zamasu vai-te embora estou farto deste Zamasu SR que é isto meu eu sei que o gajo está nos destacados mas meu Deus oh sério outro se eu não sabia se ia ser arco-íris agora definitivamente é arco-íris porque como muito faltava-lhe duas cópias e oh SSR desse Bu qual este é o que ataca todos são arco-íris pronto este é inútil ok confio foi dois SSRs então ok chegamos nas mil pedras eu já gastei 400 pedras e estamos na terceira grátis oh Gokri Lee ok oh this is where it ends bora é aqui que isto acaba foi o que ele disse bora vai bora mais um não não come a mea longo um Super Saiyan 2 isso pode significar algo melhor não sei ah sério meu um Vegito mas não é este que eu quero não é este que eu quero não é este não 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 pode ser isso é o Super Vegito ainda por cima é o amarelo que é tipo é o mais antigo acho que é a primeira cópia nele e tudo mas eu raramente uso oh meu Deus não vai lá outro Vegito o Paz vai para a LR por favor jogo muito obrigado por favor para vá lá hum ah sério meus amass int cópia também este não é mal do todo pode ser útil mas ah não é não é o que eu quero não é o que eu quero ok bora lá vamos fazer mais uma ronda mais 150 pedras e vamos ver ok uou 4 personagens um Whis do or die ok ah lá ativei o Whis tu queres ativar o Whis não queres para lá para não não aconteceu ah eu acho que eu acho que ainda não consegui a animação do Whis consegui se consegui foi uma vez só mesmo e as do Zeno acho que consegui uma vez ir num vídeo aqui para o canal e é eu acho que ainda não consegui o que é o o fundo diferente com o meteorito azul que é a garantia da LR ah a Lula por acaso conseguiu ver o jeito dela com isso não conseguiu o fundo azul então foi tipo brutal ver isso a acontecer eu ainda não consegui por isso eu podia chegar tipo ligar velho dá-me agora assim ah não a ver outra vez uau com o Whis quatro personagens outra vez é aqui que acaba será que é aqui que acaba só vai acabar quando eu consegui o Vegeta só vai acabar quando eu consegui o Vegeta e por agora não está a ser como tu dizes isso quer um um screen crack sério uau não estou a ter não estou a ter sorte aqui não não estou a ter sorte ok aqui o Bitokai não importa a ninguém o Nail olha um Trunks outra vez ok eu agradeço a cópia não é mal agradeço a cópia mas tipo é só o Vegeta está mesmo ao lado o jogo está mesmo ao lado na lista sabes vou selecionares um à esquerda aí na tua lista e oh cópia do Parogs ok saltei para a frente sem querer também é uma cópia boa não é mal todo mas ok bora mais e a seguinte é outra grátis vamos lá vai lá vai lá ciclo 18 af eu não estou não estou com a só do or die arco-íris não transformes ah transformou meu o que é que se passa Goku vai lá um pouquinho de sorte meu o que é isto não estou a conseguir oh meu Deus tipo eu estou nas 850 pedras e eu acho que a metade é pelas 700 ou seja eu faço mais uma ronda e se eu não conseguir o Vegeta eu já vou superar a metade das minhas pedras eu queria dividir eu queria fazer metade metade em cada banner mas se eu não consigo o Vegeta vou ter que gastar mais da metade o qual não é o ideal não vai ser nada bom para mim e ok essa é a CR da 18 futuro não é tipo ok não interessa a ninguém sabe já vamos lá usar grátis meu Deus isto é que é um vídeo de summons eu nunca fiz vídeos tão largos de jogar pedras sinceramente ok arco-íris transformou oh fusão ah mas é super a sério não é azul ah mas vai é o Vegeta mesmo assim pode escanear algo bora olha lá olha lá queres mudar algo de bom jogo meu Deus ah eu vou saltar na cadeira ok não não comece assim não 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 tira-me esse lixo da frente meu Deus quando o jogo vai buscar o lixo mais antigo que tem no jogo para te dar tipo é o lixo mais antigo não não é isso que eu estou à procura não é isso que eu quero oh meu Deus o ideal tão feia nesse desenho vou começar a criticar os desenhos porque não tenho nada melhor para fazer para aguentar esta frustração e meu Deus uma cópia para o Buu porquê porquê eu só o queria para coleção mesmo a este ponto porque não me faz falta mas agora tenho uma cópia é isto ok mais uma ronda como disse é metade das pedras pelo menos em vídeo vou gastar metade de metade então vamos lá ok quatro personagens uma combinação boa Kamehameha normal sem arco-íris meu Deus jogo não me estás a querer fazer isto ou três vai no Deus não não foi no Deus af opa a sério eu não acredito eu necessito desse Vegeta no meu jogo eu necessito dele senão o que vai acontecer assim maior loucura de todas é eu agarrar e gastar as pedras todos só no Vegeta não vou jogar no Gojeta porque não não pode ser não pode ser oh dois Jamassos seguidos a sério meu Deus ok Tranks essa serra acho que já tinha esse sim já o tenho esse Tranks eu já o tenho não é nada de novo continuamos mais uma Monti e ok outro especial por agora Goku Krilin ok Kamehameha normal mas é arco iris não transformes não transformou o que só um pouquinho de sorte meu só um pouquinho de sorte vai no Deus vai 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 não dá não dá olha o Ultimate Chow Tzu esta é a melhor carta do jogo aqui melhor carta do jogo este é tipo top 3 top 3 este é do pior que há ninguém quer esse corte de cabelo no objeto oh meu Deus estou ficar louco já enquanto estou a jogar as minhas pedras todas ver as tuas pedras irem-se todas assim e não ganhares o LR é tipo dói muito e uau uma terceira cópia do Tranks porquê eu quero o Vegito eu não consigo nem o Tranks que transforma esse é o outro que me falta que é muito bom e nem esse eu consigo e uau a sério o Pico o Daimau o Demon King a sério ok ok ora lá mais uma e estamos nas 700 pedras oficialmente o qual é a metade e vou ver os bilhetes que ganhei em vez de ver o que conseguimos nos bilhetes mas a sério ok vai no 2 não não vai mais no 2 ok ok jogo estou a ver como é o jogo está a testar-me está a testar a minha paciência para não atirar com o telemóvel para fora da janela oh meu Deus só lixo é só lixo só a acumular lixo multis de lixo olha lá no último oh ok consegui ela não é o banner onde eu te quero ganhar não assim não emocionas não tipo ok consegui ela mais uma que me faltava mas pronto nada de especial ok bora grátis está na hora da grátis ai este jogo este jogo não não pode ser oh got any trunks ok é aqui que acaba será será que é aqui que acaba olha lá ajit tech lr bora 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 deus vai no deus não foi no deus ah que nervos opa olha lá é um got any trunks meu deus vai me dar vai me dar um ataque ao coração com esta tensão toda aqui de 20 minutos a fazer isto mais de 20 minutos oh meu deus ok recume ah não 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 é esse medito é o outro ainda não acabou a multi mas não é muito bom é uma cópia mas tipo não vai lá o lr onde é que está o lr meu deus não a sério vais me dar um trunks destes destes lixo puro meu deus eu não acredito eu não tenho sorte não estou a ter sorte pessoal não estou a ter sorte não estou ok vamos aqui no menu principal vamos ver quantos bilhetes é que eu ganho no total 45 bilhetes e 142 pedras vermelhas ok pedras vermelhas não moedas vermelhas ok vamos lá aqui nos bilhetes agora temos para fazer uma dos 4 multis e 5 individuais bora lá são 4 multis não está mal é praticamente uma ronda completa de bilhetes vamos ver que tal os bilhetes 2 or die olha lá oh meu deus eu não acredito não acredito que eu não estou a conseguir o que eu queria eu literalmente só queria o lr meu é só o lr porquê tem pessoal que conseguiu o lr com 200 300 pedras e eu estou aqui já gastei 700 pedras e não consigo eu não consigo meu deus vai lá loucura eu estou a ter sorte mesmo eu não tenho jogado no jogo que tempos a última coisa assim de bom que eu ganhei foi o goku que transformou para o super saiyan 3 eu acho eu não ganhei nem o lr do ultra instinto eu não consegui gastei na altura umas 300 a 400 pedras que eu tinha poupado para isto consegui recuperar mas tipo não consegui também e o jogo continua a dar-me shaft isto é um shaft continua a dar shaft não dá só decepção olha para isto uma videl ok bora lá mais uma multi meu deus eu estou quase a soar ok arco luz e bu será que temos esperança ok não é arco iris vai saia de deus olha saia de deus bora não ficou nu screen crack talvez não nem isso uau um topo logo de primeira ok em algum momento é possível que ele fique bom que vai ganhar extremo mas não é ok tranque se transformou mas já gastei tanta pedra que já nem emociona este tranque ao que eu necessito dele e pronto ganhei fico feliz mas meu depois de 700 pedras tu queres é o LR mesmo não queres o tranque mas especialmente quando eu já quase tenho as moedas para comprar o tranque se me fizesse falta então não eu quero o LR não é o tranque esse jogo vai lá não me faças isso tu não me faças isso ah uma kale esta já é arco-íris também é inútil vai ser para vender ah não acredito bom está o tranque-se um dos três que eu queria já está na lista pelo menos oh ok biros vegeta quatro personagens ok um kamehame normal ok 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 jogo estou-te a ver ok tá bom mostra-me o biros e o vegeta mas não faço nada nada especial para que para que não uma multi normal vou ganhar o SSR garantido e já está pronto continue o jogo não está do meu lado não me vai querer dar o vegeta estamos nas últimas multis e não vou conseguir eu não acredito olha lá ah não Marcelo Jr não ok ok na sério como se estivéssemos a jogar Legends agora que é isso oh meu Deus não 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 e Android 18 yey boa esta vai ser a melhor multi certeza para Android 18 só vai ser a melhor multi tenho a sensação vai ser a multi onde vamos conseguir 3 LRs seguidos vamos arrebentar o jogo nesta última oh meu Deus não só lixo não dá não dá a ver o último que é garantido o que é que vai ser e temos oh meu Deus é um Goku dos mais antigos no jogo meu Deus ok os bilhetes foram eu vou fazer mais uma ronda aqui e vai ser do último porque este vídeo já está longo suficiente acho que vocês vão gostar bastante do vídeo espero que vocês gostem do vídeo e bora lá do or die com o objeto a Yamcha mas nada ok vamos lá dois ok ficou no dois oh screen crack duas vezes um puff puff será que é desta oh meu Deus será que é desta por favor jogo o meu coração Vegeta 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 LR não não é esse Vegeta porque que eu estou a ganhar os outros Vegeta não é isso não oh meu Deus ai não não posso não posso a minha cabeça está quase a doer literal a minha cabeça está eu estou a começar até a ter dor de cabeça com os chineiros não pode ser este jogo me altera não pode ser não vai lá eu não acredito porque é que me das dois screen crack para ganhar isso para ganhar isso que não não podes fazer isso ok um Whis ali em baixo será quando é que o Whis vai decidir fazer alguma coisa a parte de só voar tipo a sério se apareces tantas vezes faz algo não fique-se aí só a voar ok não 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 vai fazer nada esta é outra multi que não vai acontecer nada de especial nada de não não é nesta mas bom temos mais uma depois temos uma grátis e possivelmente mais outra de bilhetes e vão ser as últimas mesmo eu vou parar eu tenho que parar eu não quero parar mas eu tenho que parar não pode ser ok lá vai Goku Yamcha boa melhor combinação de todas arco-íris do or die é isso mesmo o Yamcha bora está tudo Goku aí ah não nem foi nem do 3 pensei que o Yamcha ia trazer a sorte mas não parece que não do todo seria muito louco ganhar um LR quando tens o Yamcha só a voar contigo seria mesmo uma coisa do outro mundo o Neil nada eu não acredito que é isto outro vegeta destes meu Deus tantos personagens que se pode ganhar e o jogo está literalmente só a tirar-me o lixo para cima tipo houve a multi boa e já está conseguiu o Trunks ok mas ah não do or die só com o 17 que é normal screen crack talvez uma vez só pelo menos aí está a primeira pronto para o SSR e já está é isso já nem impressiona eu não estou mesmo com sorte hoje não é o dia o dia do aniversário não é o dia Master Roshi o Chiaotzu não nada 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 ok o Masked Sin porquê ok vamos aqui aceitar os bilhetes mais uma vez temos 9 bilhetes ali eu acho que isso sim já dá para uma mais uma multi pelo menos sim dá para mais uma multi bora vamos jogar esta multi e acho que vai ser o último por hoje por este vídeo vai ser o último e Yantxa Vegeta outra vez não nada de especial não 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 vou não vou conseguir eu não acredito eu não vou conseguir eu vou ser obrigado a ir a jogar no do Gogeta com menos pedras e sem o Vegeta e porquê porquê não dá eita o Tien outra vez a Brienne ei oh não era a última pensei que era a última não não é é o Gon o Gon o qual é bem bom esse Gon até na morte toda bom eu vou poupar esses bilhetes esses 4 que eu prefiro fazer multis não gosto de fazer singles com bilhetes mas vou poupar aqueles e bom isso é tudo jogámos o que? umas 400 mais 500 isso é umas praticamente 850 pedras eu diria mais ou menos ou umas 8 eu acho que é 850 pedras e não consegui o Vegeta 850 pedras não consegui o Vegeta o Vegeta pronto consegui o Trunks consegui o Trunks novo com cópias consegui o Buu duas vezes consegui cópias de Zamasas cópias de Vegeta mas só uma cópia de um LR só um LR ao que o banner tem 3 LRs destacados eu consegui um e o Vegeta nem perto nem perto bom essa é a sorte que eu tive para este vídeo espero que vocês tenham tido mais sorte a jogar no banner do Vegeta vou fazer vídeo a jogar no banner do Gojeta no fim de semana por isso se inscrevam-se para estarem atentos a mais vídeos e depois das Shumans é claro aqui no canal vamos fazer vídeos dos eventos e tudo mais espero de verdade que vocês tenham tido mais sorte digam-me nos comentários o que é que vocês conseguiram qual é que foi a vossa melhor multi e só vos desejo do melhor durante o aniversário vamos conseguir mais pedras e tudo mais então ainda mantenho a esperança talvez eu consiga mais à frente mas teremos que ver e bom isso é tudo por hoje espero que tenham gostado do vídeo bem longo muitas pedras muito summon por isso digam-me o que é que vocês acharam e vejo-vos todos no próximo vídeo até lá fiquem todos bem tchau tchau tchau